Quer saber como ler uma lei orçamentária? O Almanac explica. No último vídeo eu mostrei para você como consultar as leis em tramitação e as leis orçamentárias aprovadas no site da Câmara. Se você ainda não assistiu, corre lá nas redes do Almanac para conferir. Meu nome é Ângelo e agora eu quero começar a apresentar a anatomia de uma lei orçamentária. Eu vou falar sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Eu vou mostrar como a lei é apresentada e, por último, quais são as diretrizes que nortearão as políticas públicas do município nesse período. Para facilitar, eu vou colocar uma barra aqui embaixo com os tempos dos assuntos que eu vou lidar a partir de agora. Vamos ver lá no site da Câmara o projeto de lei. Você vai perceber que ele começa com uma mensagem do prefeito ao presidente da Câmara. Normalmente, é nela que o executivo apresenta a fundamentação e as justificativas do projeto. E aqui ele condiciona a execução, abre aspas, Portanto, o que está previsto na lei só será executado se a pandemia for controlada. O que é justo. Na sequência, podemos ler a ata das audiências públicas realizadas pela Prefeitura. Essas audiências são obrigatórias e, normalmente, meramente pró-forma. Me deixa falar rapidinho sobre isso. As audiências são, como eu disse, obrigatórias e a Prefeitura precisa dar ampla publicidade a elas. Essas são algumas das audiências mais importantes que o município realiza. Mas é comum que a publicidade se faça apenas e somente no Diário Oficial do município. A audiência do PPA aconteceu em duas etapas no dia 27 de agosto, uma sexta-feira, em horário comercial. Horário nada acessível ao cidadão assalariado. A maioria dos presentes era formada por servidores públicos, mas tinha entre eles um pequeno número de representantes da sociedade civil. Um desses era eu. Eu participei dessa reunião e tive a oportunidade de tomar a fala e tentar apresentar alguma proposta. Repito, eu só tentei. Por mais que aquele fosse um momento de compartilhar com a sociedade as decisões sobre o orçamento, fomos informados que não poderíamos apresentar ali alguma proposta. E é isso. Como fui insistente e muito questionador, a pessoa que redigiu a ata entendeu que eu estava muito, abre aspas, acalorado. Fecha aspas. Pois é. Olha, eu queria muito ver a gravação dessa reunião para confirmar isso. Porque, na minha opinião, a prefeitura foi muito, digamos, imprecisa. Depois dessa ata, a lei finalmente é apresentada. Ela começa com a ementa, seguida do artigo que especifica o objeto da lei, o período que ela compreende e a quem ela se refere e oferece algumas autorizações. No artigo 2º, finalmente, são apresentadas as diretrizes da administração pública para o período. Esses oito itens nortearão as ações do município até 2025. Isso é muito importante. Eu vou destacar alguns. Essas são as diretrizes. Isso é o que o município tem como norte para os próximos quatro anos. Depois disso, vem os anexos que detalham a estimativa de receitas e despesas nesse mesmo período. E neles entendemos os montantes financeiros para tudo que o município vai realizar. É sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Quanto a gente vai ter de dinheiro. Acompanhe aqui nas redes do Almanacro Pês. A gente se vê logo, logo. A gente vai ter de dinheiro.